Boa noite, tudo bem? Tá bom o volume, porque eu já tenho um tonzinho de voz meio, né? É, que bom, tô aqui de volta, né? Com vocês, pra gente mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre médiums, né? Enquanto o Rodrigo coloca aqui, a gente vai dar uma repassadinha, alguns temas vão de encontro com mediunidade, não tem como falar de médiums sem falar em mediunidade, mediunidade sem falar em médiums, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso mais voltado para nós, né? Mais o médium em si, né? Como a gente tá trabalhando essa mediunidade, como a gente tá vendo essa mediunidade. E pra isso, pra começar, pra iniciar, eu vou passar os objetivos da aula e depois eu quero ouvir vocês um pouquinho, tá bom? O objetivo geral da nossa aula de hoje é percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Isso a gente vem falando, eu acho que desde o primeiro dia de aula, né? Que a gente falou de espiritismo, a gente já fala isso. Mostrar que todos somos médiums em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir de afinidades e sintonia entre espíritos. A gente tem falado tanto em sintonia, né? Em vibração, a gente viu muito isso na aula de vida espiritual, tem visto isso quando a gente estudou espíritos, explicar de que forma se dá o surgimento e desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, esses são os nossos objetivos. Eu queria saber aqui de quem de vocês, quem de vocês percebe essa mediunidade? De que forma é essa mediunidade para você? Como você sente ela hoje? Quem gostaria de falar? Para a gente iniciar. Eu queria saber, que eu gostaria que alguém conversasse, falasse sobre a sua mediunidade, como ver, como é que está trabalhando isso hoje, como sentiu, quando você percebeu. Deu para? Ninguém quer falar? Olha, seu Livaldo falou que é médium pedra. Médium pedra? Esse eu não conhecia, não. Esse é novo, já vi porta. Eu vou falar um pouco das experiências, pode ser do que eu já passei. Sim, sim. Situações que já aconteceram comigo. Uma determinada vez eu estava dormindo e aí eu me assustei e deparei com um espírito que simplesmente pulou no meu quarto. pulou e quando ele pulou, eu senti o peso que ele pulou, eu assustei, levantei, olhei. Eu não vi ele, mas veio na minha mente quem era. Naquele momento veio o nome da pessoa que é falecida, ele faleceu através de um suicídio, ele se suicidou. Tem muitos, até mais de 30 anos. E você conseguiu perceber quem era? Consegui perceber quem era e naquele momento eu não tive mais medo, porque eu já venho estudando já há um tempo. E aí eu fiz uma oração por ele e falei para ele que naquele momento eu não tinha como ajudar ele, porque eu não estava preparada. E pedi a ele que, na verdade, eu encaminhei ele para o centro que eu frequentava, que eu frequentava o centro Bezerra de Menezes. E o grupo lá já tinha me orientado quando acontecia situações desse tipo. Então essa foi uma das experiências que eu tive. Você chegou a ver? Não vi, eu senti que ele estava ali. E no momento da minha mente veio o nome da pessoa. Ah, bacana. Entendeu? E isso sempre acontece. Ultimamente eu tenho sentido, eu trabalho em casa, ultimamente não tenho ido pouco ao escritório, não tenho trabalhado mais em casa. E eu estava achando, eu disse, engraçado, eu estou sentada na mesa e eu estou sentindo, parecendo que tem uma parede nas minhas costas. Eu levo, a sensação que eu tenho é que eu estou com uma parede na minha escola, não sei o que é. Eu disse, nossa, eu tenho alguma coisa, eu vou procurar entender o porquê. Porque a sensação que eu estou sentada trabalhando e tem um peso, uma coisa diferente atrás de mim. Então, assim, eu tenho muitas experiências nesse sentido de perceber, de ouvir, de ter intuições. Tenho muito isso. Isso desde novinha. Obrigada. Mais alguém? O médium Pedra. O médium Pedra é porque eu não sinto nada, a não ser um evento que aconteceu em 1989. Sim. Ainda não tínhamos o advento do telefone celular. Eu trabalhava em Minas, na empresa do Grupo Petrobras. Aí vim para aqui, pessoal, eu tive uma reunião na Petrofértil e depois eu viajei para Maceió. Dois dias depois eu senti uma necessidade muito grande de voltar a Salvador. Aí, de manhã cedo, peguei o avião e voltei para Salvador. Quando chegou no aeroporto, eu telefonei para minha mãe e estava perguntando o que é que tinha acontecido. Ela disse que meu pai tinha entrado, tinha tido um AVC, estava em um determinado hospital. Eu peguei o táxi e fui para lá. Cheguei antes de meu irmão, que morava aqui em Salvador, para ver a situação dele. Essa sensibilidade que a gente de captar. O que mais? Aqui, olha. Tem ela. Tem três aqui, vamos ver. Eu já tive premonições de coisas que eu aconteciam e segundos, minutos depois, aconteceram. Já tive intuições muito fortes de, tipo, eu sou muito insistente quando eu quero descobrir uma coisa. E eu não desisto até eu descobrir. E aí, do nada, as coisas começam a elaborar na minha cabeça. Tipo aquele meme da Nazaré, calculando na minha cabeça. E, do nada, eu começo a juntar um quebra-cabeça. E eu fico tentando entender como foi que eu descobri isso. Como chegou, né? Como eu cheguei nessa conclusão. E aí, quando eu vou explicar às pessoas, ninguém entende como foi que eu descobri aquilo. E aí, eu consigo entender que aquilo é uma intuição muito forte que não foi minha. Porque eu sozinha não tinha como descobrir aquilo. E isso me livra muito de muita coisa. Aos poucos, eu vou descobrindo cada coisa, que às vezes até o diabo duvida. Aí, eu sinto que é uma intuição muito forte, que eu acho que é muito comum. Só que, às vezes, não tem como a pessoa saber. E nem eu, entendeu? Às vezes, aparece em sonho. E eu vou descobrindo as coisas, entende? Essas coisas, as premonições. E eu vou descobrindo as coisas. E, às vezes, eu sinto que aquela pessoa vai fazer mal a alguém, alguma amiga. E eu peço pra aquela pessoa se afastar. Geralmente, ninguém me escuta. E depois, a pessoa vem pra perguntar por quê. Aí, eu falo, eu não sei. Eu senti que aquela pessoa, a energia daquela pessoa... Eu não gostei. Eu senti que aquela pessoa ia te machucar, ia fazer alguma coisa. E eu não sei explicar. Eu peço pra você afastar. É intuição. É mais intuitivo. Entendeu? Só que diferentes formas que se apresentam pra mim. Entendeu? Sim. A questão da intuição, a gente tem uma diferença entre inspiração e intuição. Intuição é aquele conteúdo que você tem, que é seu, que você já acumulou nas suas experiências, em todas as suas vidas, vividas, os vários personagens. E o que você adquiriu de conhecimento aqui. Isso é intuição. Quando a gente recebe de alguém, a gente é inspirado. Então, tem dois aspectos aí sobre as coisas. Um, a sua capacidade de perceber, elaborar a partir daquilo que você já conhece, já entende. E, quando você é inspirado, às vezes, um conteúdo que você não tem nem ideia, né? E ele chega pra você numa forma de inspiração, através de alguém que fala pra você, que lhe inspira. Seja pra resolver uma situação, seja pra você pintar, seja pra você fazer uma poesia, uma música, em várias situações da vida da gente, no cotidiano, até um conflito familiar, né? Muitas vezes a gente é inspirado, né? Os médiuns são inspirados. Nós somos. E percebemos. E tem gente que acha que, às vezes, alguma coisa que é sua e, às vezes, é alguém que vem e deu uma sopradinha lá pra ajudar. Certo? Então, só pra gente diferenciar aquela questão, porque a gente fala muito, né? Eu fui intuído, né? Na verdade, eu fui inspirado pelos espíritos. Intuição é uma coisa nossa. Certo? Mas tem isso, as duas coisas. Pode ter conteúdo seu, que você já analisa, já entende aquilo, percebe a energia do outro, sem necessariamente ter interferência de um espírito, né? Como você também pode ser inspirada por ele, né? Tipo assim, olha, cuidado, né? Olha, não se relaciona com tal pessoa. Cuidado, não pegue essa rua. Quem aqui já teve essa sensação de ser avisado pra não pegar o caminho? É incrível isso, gente. Eu já aconteceu comigo de forma clara, de ouvir. Não vá por tal lugar. Aí você olha que foi tão claro que eu achei que era uma pessoa me falando. E eu ia teimar pra fazer isso. De novo, vem e ainda me disse o caminho que eu tinha que tomar. que se eu tomasse aquele caminho, eu ia chegar no horário. Porque eu vinha pra uma mediúnica aqui, no centro. E eu queria pegar, vocês conhecem a Via Metropolitana? Logo que inaugurou a Metropolitana. Ela ainda é meio deserta, né? Naquela época. E eu queria, na minha pressa, pegar a Metropolitana. Parei pra abastecer o carro. E eu morava em busca-vida. Primeiro eu saí, aí vem a inspiração mesmo. Eu saí de casa, eu disse, vou pegar a Metropolitana. Quando eu tô indo pra pegar a Metropolitana, eu vi que eu tava sem combustível. Então, eu não tinha. Eu tive que voltar, tudo de novo. Fazer o contorno pra ir como fosse pra buscar vida. Parei no posto e disse, poxa, eu tô atrasada. Eu não vou conseguir chegar lá 19 horas. Eu vou pegar a Metropolitana. Aí veio essa voz que me disse, não. Primeiro eles me fizeram eu voltar. Como eu não obedeci, resolveram falar. Eu disse assim, eles resolveram ser bem claro. E eu fiquei, não, vá por buraquinho. Você vai chegar no horário. Assim mesmo. E eu fui, cheguei no horário e tudo. E eu fiquei pensando, o que será que aconteceria se eu tivesse pego a Metropolitana, uma mulher sozinha, dirigindo, numa estrada, né? Então, são inspirações. Que podem vir das diversas formas. Nas diversas situações. Boa noite. Boa noite. Só vi espírito uma única vez. É? Há muito tempo. Não, você vê espírito todo dia, né? Não, não eu, espírito. Sim, desencarnado. Agora, eu melhorei muito depois que eu vim pra cá. Porque eu tenho um problema, assim, uma dor muito intensa. Porque eu tava achando que eu tava com tendinite. Fiz ultrassom, tomou. O que você passar? Não tinha nada. Remédio não passava. Só passa quando eu venho pro centro. E cõibra, muito cõibra nas mãos. E, por frequentar outros lugares que eu já frequentei, algumas pessoas já me falaram que é porque talvez eu seja de cura. Eu não sei se é ou não. O que acontece? Eu sou melhor, eu passo muito mal em determinado ambiente com pessoas. Quando eu falo, dou alguma palavra de consolo e pego na pessoa. E ponho a mão. Entendeu? Agora, toda vez que eu venho pra cá, eu melhoro. Mas, quando eu saio, deixo de vir, eu fico muito ruim. É uma dor que eu não consigo nem mexer o braço e as mãos. Então, eu acho que aqui eu estou me doutrinando. Você tá aprendendo a... Educando a sua mediunidade. Porque esse é o nosso processo aqui. Todo médium de cura, ele emana... Ele produz muito ectoplasma. Então, ele tem essa necessidade de doar isso. Então, é possível esse incômodo em função disso. Ele ali. Bom... Pode... Você quer que eu comece pelo final ou pelo início? Não, você comece de algum lugar que eu possa entender. Vou explicar. Eu sou médium, doutrinador, em uma outra casa espírita. Sim. E já tava pra fazer a universidade há pelo menos uns 5, 6 anos que eu me proponho e nunca dava certo e agora tô fazendo. Eu entrei no espiritismo, eu era agnóstico há uns 7 anos atrás e, literalmente, eu fui jogado dentro do centro. E já nos primeiros 10 dias que eu tava no centro, eu já comecei a trabalhar na mediúnica. 10 dias? Eu fui estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Ah, oi, oi. Certo. Depois foi me dito que era por causa da urgência que eu tinha de me encontrar em termos de religião, enfim. E nunca me esqueço, a primeira mediúnica que eu participei só fazendo oração, só, né? Porque... Na sustentação, né? Na sustentação, porque eu ainda não era nem iniciado, eu literalmente entrei pra poder ir fazendo essa sustentação quando o presidente dos trabalhos, que era um preto velho, tava chegando, por coincidência e eu sem saber, eu tava do lado do médium. Sim. A energia, eu senti como se eu fosse incorporar. Então, essa foi a primeira vez que eu... Que teve essa experiência, né? Foi a primeira. Já tive essa experiência que você relatou de estar... Aviso, ser avisado. De ser avisado claramente. Já tive algumas outras. E, como sempre comigo acontece, no primeiro dia de aula aqui, que teve uma senhora... Eu acho até que você que tava dando a palestra. Teve uma senhora aqui que se emocionou. É... Ela tava sentindo cheiro de cigarro, enfim. Ah, sim. Ela tava lá atrás. Eu sentia, como doutrinador, eu sentia a angústia dela. Sentia, sentia. E aí eu fui inspirado. Vai lá. Não era um trabalho de doutrinação, mas era um acalento, um conforto. Vai lá, dá o conforto a ela. E aí fui. Quando cheguei lá, era só assim, ó. Fala isso e eu falando. Fala isso e eu falando. Com, acho que três frases, ela já se acalmou um pouco, chorava, tal, não sei o quê. E já tinha a médium sustentando, ajudando pra poder levar ela pros trabalhos. Sim, sim. Então, acho que foi a última que eu me recordo. É, legal. Foi essa. Que bom. Seja bem-vinda à nossa universidade, né? Que você vai ter bastante oportunidade de se desenvolver, tá bom? Gente, se a gente olhar, a gente vai falar um pouquinho sobre médiums, a gente vai ver que todo mundo, de alguma forma, vai se perceber em alguma situação. A gente diz que não é médium. Ah, eu sou médium pedra, eu sou médium porta. Mas todos nós somos médiums, né? A gente vem falando isso. Cada um vai se desenvolvendo à medida da sua necessidade, da sua disponibilidade, do seu interesse, né? Mas todos somos médiums, né? Então, vamos seguindo aqui. Ah, mostraram os diversos tipos de reunião mediúnica. A gente vai falar um pouquinho, viu? Sobre reuniões mediúnicas. E seus objetivos. Então, aqui, só pra relembrar, porque a gente viu isso em mediunidade, né? Médium, meio, médium, né? Seria um intermediário. Intermediário entre o quê? Entre? Do plano? Certo. Entre o plano espiritual e o plano terreno, né? É o que faz, que permite esse contato, essa comunicação entre pessoas que estão em planos diferentes, né? Em planos de vibração diferente. E ali, no livro dos médiums, na questão 159, afirma que toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. O fato de você ter mais ostensividade ou menos ostensividade não significa nada. Isso não te dá poder. Isso não te torna especial. Nada. É a mesma coisa de dizer, porque eu sou médium, né? Eu sou diferente. É a mesma coisa de dizer que eu tenho olhos, eu sou diferente. Eu tenho boca, eu sou diferente. Não. Certo? Assim como os nossos órgãos de sentido fazem com que a gente perceba essa realidade, que a gente se comunique aqui, que a gente perceba o mundo da gente, a mediunidade é o nosso órgão que faz com que a gente perceba uma outra realidade, uma outra vibração de matéria. Nada de especial. Também não é castigo, viu, gente? Tem gente que já ouvi falar, quando a gente trabalha em mediúnica, é muito comum. Isso é um castigo. Também não é um castigo. A mediunidade, a gente já viu que é uma ferramenta evolutiva de crescimento, de conexão, de acesso a outros saberes, a outras realidades. Então, o que é ser médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais, níveis de consciência diferentes, estão em estados diferentes. Quando eu desencarno, meu corpo fica, o que migra é a minha mente, a minha consciência. A nossa conexão é mente a mente. Então, a mediunidade nos permite fazer esta conexão, porque é um órgão que entra, que consegue captar essa frequência, a frequência do mundo espiritual. Ok? Ela está com vergonha, mas ela me perguntou, mas ela vai perguntar. Pergunte! Eu gostaria de saber se o médium pode ter vários tipos de... Mediunidade? Sim, sim. Porque é meu caso, eu tenho evidência. Várias vezes o sinal é... É, a evidência, né? Eu tenho percepção, sim. Várias vezes já aconteceu comigo, várias vezes, graças a Deus, né? Eu fui para o aniversário, o aniversário de meu irmão, e estava assim, uma festa muito boa, muito animada. E eu curtindo, né? Brincando, dançando. E, de repente, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Sim. E uma vontade de ir embora. E aí começou todo mundo a ficar muito preocupado, o que foi, que alguém lhe botou, o que foi que teve. Todo mundo assim, né? E eu, naquela agonia, se eu pudesse, voava. Sim. E fiquei aí procurando quem vinha, porque era em Castelo Branco, né? Sim. Aí eu fiquei, meu cunhado estava lá com minha irmã, e eu cheguei para ele e disse assim, você vai demorar muito? Ele disse, por quê? Está sentindo alguma coisa? Eu disse, não, é porque eu quero ir embora. Aí ele disse, não, quando eu fui, eu lhe falo, eu disse, não esqueça de mim. E fiquei ali, mas aquela coisa, vai embora, vai embora. E o carro que eu fui, minha sobrinha, minha irmã, o noivo dela, a família, né? É, sim, aí eu vim embora, né? Ninguém entendeu nada. Quando eu estou em casa, eu cheguei em casa e fiquei, meu Deus do céu, estava tão animada, tão boa. Eu vim para casa para ficar sozinha, todo mundo dormindo. e eu aqui, que lá estava tão bom, que maluquice, comecei a achar que eu era maluca, né? Ah, minha filha, não demorou muito, chegou um de perna quebrada, um de braço quebrado, outro com a cabeça cedo de ponto. Na Kombi que eu fui, a Kombi capotou. É. Todo mundo ficou impressionado, porque do nada eu comecei a sentir, vai embora, vai embora, vai embora. Pois é, né? E eu tenho. Aí, ó, os avisinhos, né? Inspirando você, avisando. Tá bom. Então, partindo desse princípio, né? Que todos que é inerente ao ser humano, a faculdade mediúnica, a gente pode, então, afirmar que todos os indivíduos são médiuns, independente de sexo, idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao ser humano. Essa aí já é uma de Adenauer, né? Ele coloca dessa forma. Não tem idade, não. Ela pode se desenvolver em qualquer idade, né? A minha mediunidade pode aflorar na infância, na adolescência, na fase adulta, na velhice, não tem. Não existe idade pra isso. Prova é que nós temos crianças que têm um pezinho bem ainda no plano espiritual, né? Que têm um amiguinho imaginário, que têm conexões, que vê parentes, às vezes. Criança que relata que o avô foi visitar, né? Que viu parentes que já desencarnaram. Então, não tem idade. Aí nós temos dois tipos de médiuns, que a gente também já viu. Isso aqui é uma revisão. O médium ostensivo e o médium mais sensitivo. Esse aqui não tem evidência, que não tem audiência, que não psicografa, mas é extremamente sensitivo. Extremamente sensitivo. Deixou de ser médium por isso? Não. E o ostensivo é justamente esse que tem a habilidade visível, que é perceptível dos outros nessa ostensividade, de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então, esses médiums que psicografam, esses médiums que dão comunicação através da audiência, os médiums que pintam, os médiums de cura, que fazem cirurgias, as várias tipos de mediunidade, que são médiums mais ostensivos, que têm isso mais aflorado. Podem ter mais de uma? Pode. Tem médium que é evidente, que é audiente, que psicografa. Tem médium de cura, Divaldo Franco. Tem mais de uma mediunidade. O próprio Chico Xavier também. A história está cheia de médiums de materialização, de psicografia, de psicofonia. Então, é possível sim. E tem aqueles que se especializaram mais num tipo de mediunidade também. Pode ser? Pode. Certo? Então, só aí também é lembrando. E aí a gente tem vários tipos, várias percepções, vários sinaizinhos que vão mostrando para a gente a nossa mediunidade. Que ela está ali se manifestando de alguma forma. E olha aqui algumas das questões. Visão de parentes falecidos. Aqui alguém já viu? Um parente já falecido? Pronto. Aí a evidência, né? Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. Aquela variação de humor. Porque parece que a pessoa é bipolar. Não é bipolar. Mas assim, você está bem. Seu dia está tudo correndo para ser perfeito. De repente, você sai do eixo. Vem um pensamento, um sentimento que você... Que nem passava pela sua cabeça de acontecer. Vontade de chorar. Vontade de ficar escondidinho num canto. Sem nem falar com ninguém. Então, uma euforia muito grande. Medo. Muitas vezes, são esses sinais de mediunidade. Aí, como é que eu vou dizer assim? Ah, mas Tânia, no dia, durante o dia, o meu humor varia. Eu tenho várias situações. Minha vibração varia. Eu posso acordar bem. E no decorrer do dia, acontecer algo que me aborreça. Essa aqui me tira um pouquinho do eixo. Sim, mas isso não significa que é o seu padrão. Cada um de nós sabe mais ou menos o padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento. E é aquilo que foge realmente. Muito daquilo que você consideraria como seu padrão. Pressentimentos que se tornam realidades. Aí, pode ter sido um pressentimento. Pode ter sido uma inspiração. Sonhos premonitórios. Quem é que teve aí já sonhou e aconteceu? Aí, ó. Quem é que já teve aí pressentimento que se tornaram realidades? Frequentes sonhos com desencarnados. Aí, tá vendo? Perturbações intermitentes não diagnosticadas. Quem é que é a ediçadorzinha aí, ó. Você faz exame. Tudo quanto é tipo de exame. Vai no médico, vai no especialista, vai em outro e não acha nada. Movimentos ostensivos em sua presença de objetos sem causa aparente. Alguém já aconteceu isso? De estar passando, cair algo. Ligar a TV sozinho. Ligar a rádio sozinho. Quebrar alguma coisa. É médium de efeito físico. São os médiums que têm uma produção de ectoplasma muito grande. E que, através disso, os espíritos conseguem movimentar a matéria. Então, são médiums de efeitos físicos. Forte excitação cerebral. Por que será que existe essa forte excitação cerebral? Como se estivesse confuso. Eu tô assim, confusa. Você tá agitado, assim, confuso, com vários pensamentos. Alguém já teve essa sensação? Parece que você tem pensamentos, assim, seus e parece que tem de outro ao mesmo tempo. Uma coisa meio confusa mesmo. Pronto. Por que será que isso acontece? A conexão é como a gente mente a mente. É o pensamento. Seus pensamentos com o pensamento do outro. Seu psiquismo com o psiquismo do outro. Então, num primeiro momento, isso pode ficar um pouco confuso. Essa junção aí de pensamentos e sentimentos. Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. E aí eu me remeto àquela figura da benzedeira, da rezadeira. É isso aí. Médium de cura. Minha avó, minha avó era descendente de indígena. E ela fazia, ela fazia benzedura. Eu me lembro que as pessoas iam na casa dela para... Ela só fazia, eu não me lembro, mas era um determinado tipo de benzedura. Não era tudo também. Era aquele tipo. E ela vivia assim com um galinho de arruda aqui. Ela, quando fazia a benzedura dela, era com arruda. Era arruda a questão? Não. Era ela com a doação dos fluidos dela. Fluidos de cura que reorganizavam aquele sistema, aquela célula, através da doação dela. E era muito legal de ver as pessoas, tem doenças, que só a benzedura que cura, segundo o dito popular. E é interessante essa figura. Outra coisa interessante, gente, vocês... Não tem pessoas que só de chegar perto de você, você se sente bem? Você está mal, você não está legal. Você está com o corpo cheio de dor, você está cansado. Essa pessoa te dá um abraço, parece que te revitaliza. São os médiuns que têm esse potencial de cura. Eu tenho uma amiga, tinha não, tenho uma amiga. Hoje ela mora na Itália. E ela trabalha com fitoterápicos. E sempre trabalhou com a saúde do corpo, com a beleza, com essa parte. Mas ela era uma médium de cura incrível, eu nem sabia. E ela tinha uma facilidade imensa de trabalhar fitoterápicos, ervas, chás. Ela manipulava isso muito bem. Do sentido, não dela fazer, mas ela sabia indicar. E era muito interessante que nós fizemos uma viagem uma vez para a China. Eu não estava me sentindo bem na viagem. Ela... Vamos na farmácia. Quer dizer, ela não... Deixa ela entender o que na China, né? E pelas medicações, ela pegava a medicação, ela pedia que eu fechasse a mão. Segurava a medicação numa mão e a outra, você fazia um elo. E ela ia passando com a sua mão a medicação pelo corpo, onde você não estava bem, né? E ela tentava fechar. Enquanto eu estivesse tentando fechar e não conseguisse, a medicação não era correta. Quando ela pegava esse campo, eu conseguia fechar. Quando eu fechei, ela disse essa medicação. Olha o conhecimento dela. Era bem bacana a forma com que ela tratava os pacientes dela. Ela tinha, sim, muitos pacientes. Médio de efeito intelectual. A gente viu isso, né? Médio de efeito intelectual. É o quê? Médio de efeito intelectual é o quê? É aquele que... Oi? Psicografa. Mas o que é? Qual é a característica dele? Um efeito inteligente. Qual é a diferença entre um efeito inteligente e um efeito físico? Oi? Transmitir informações, conhecimentos. Intelectual. É. Certo. E aí, quem me fala qual é a diferença para a gente amarrar aí? A diferença entre o físico e o intelectual. Efeito físico e efeito intelectual. Oi? Através da escrita? Não. Um envolve a mente, a conexão da mente do médium com o do espírito e o outro é só de objetos físicos? Não. Toda conexão mediúnica, seja de efeito físico ou inteligente, tem conexão mental. Aqui, ó. Quem é? Aqui. Bom, eu só vou falar uma coisa que me lembrou essa semana. Eu fui subindo no WhatsApp para ver as mensagens das pessoas. Aí, lá embaixo, eu vi uma pessoa que eu disse, poxa, nunca mais falou comigo. Um amigo, né? Aí, quando eu olhei a mensagem, falou comigo em novembro. Eu tinha até dado os parabéns e tal. Aí, quando foi no outro dia que eu pensei nele, quando foi no outro dia que eu acordei, tinha um bom dia dele. Ah, isso aí que são conexões que acontecem. É interessante. Sem necessariamente serem mediúnicas, viu? Porque falei com ele em novembro, a última mensagem que falamos, e não falou mais comigo. Mas é aquela coisa que, às vezes, você pensa, pensa na pessoa, a pessoa te liga, ou você liga, a pessoa estava pensando em você. Eu até fiquei parada assim, né? Eu disse, oxe, pensei ontem. Mas isso são conexões que tem potencial nosso, sem ser necessariamente mediúnico. Pode ser mediúnico ou não, tá? Gente, efeito físico. Lembrou? Eu acho. Eu acho. Tem que ser um médium de capacidade de evolução, porque a comunicação também é de médium, de espíritos de elevada, talvez assim, hierarquia, iluminação, que no caso era o de Chico Xavier, né? Que é um espírito mais iluminado, mais evoluído, porque, tipo assim, a energia atrai energia, são energias semelhantes e são vibrações mais elevadas, porque a responsabilidade dele é de instrução bem maior, né? Você acha que é por causa de efeito intelectual tem a ver com a moral, no caso, da evolução, é isso que você está falando? Eu me lembro que em outra aula falou sobre esse assunto, no caso de Chico Xavier, que ele era um médico. Chico, não é esse termo hierarquia, mas é de evolução espiritual. Então, a conexão do espírito que faz conexão com ele é na mesma vibração, então, a responsabilidade dele perante a nossa sociedade aqui espiritual desencarnada é muito grande de formação, orientação, né? De desenvolvimento de todos os aspectos que se façam necessários para o nosso desenvolvimento. Então, talvez seja isso, esse intelectual. Vamos ver. Aqui. O efeito físico é quando todos percebem o movimento. Tipo, é a mesa girante que vocês falaram. E o intelectual? Gente, efeito físico é quando todos, acontece o fenômeno e todos conseguem perceber, independente da ostensividade. Se essa cadeira se movimentar, se o espírito movimentar essa cadeira, todos vão ver. Se o espírito plasmar aqui, criar aqui um aroma, todos vão sentir o mesmo aroma, independente de serem ostensivos ou não. Essa é a característica do efeito físico. As mesas girantes são materialização, transporte, tudo isso a gente viu na aula anterior. Então, essa é a característica intelectual, é aquela que passa somente mente a mente, onde o médium é que ostensivo consegue perceber. E quem não é ostensivo não vê. Passa pela mente, ele, vamos dizer assim, filtra isso e transcreve. Ou escreve, ou fala. Aí ele vai manifestar o tipo, através da sua mediunidade, se é audiência, se é evidência. Mas só ele que está vendo, ou se eu sou vidente, tem um espírito aqui, pode ser que tenha algum outro médium vidente que veja também. Mas se só 3, 4, 5 puderem perceber, não é físico. Essa é a diferença. Essa é a diferença, ok? Produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Depois eu vou finalizar ali. E os médiums de efeitos físicos são capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, cura e etc. Qual é, o que é fundamental para que esse médium consiga, que o espírito consiga produzir um efeito físico? Ectoplasma, exatamente. Então, esses médiums têm uma produção abundante de ectoplasma. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se a única forma de um espírito produzir um efeito físico é por intermédio de um médium, do ectoplasma dele, ou se ele pode fazer isso sozinho. Essa dúvida é porque uma vez eu estava sozinha no quarto e eu senti o perfume do antigo dirigente do centro que eu ia, que ele já é desencarnado. Eu ignorei, fui dormir e no meio da madrugada o quadro que foi pintado por, esqueci o nome, mas é a mediunidade artística, no centro dele caiu em cima de mim. E era um quadro fixado, eu nunca tinha caído antes nesse mexido. E aí eu fiquei em dúvida. Para mim, ele tinha feito sozinho. Aí agora você está falando que os espíritos utilizam o ectoplasma de um médium, eu fiquei em dúvida. Na verdade, ele precisa dessa doação de ectoplasma. Quando o efeito físico vai ocorrer, o médium está doando, o espírito tem os fluidos dele, combina o fluido dele com o ectoplasma do médium e o ectoplasma que é produzido no ambiente também por animais, plantas, porque todos os seres vivos produzem. Então, ele se utiliza disso para poder movimentar a matéria, porque ele em si, a vibração da matéria dele, do perispírito, atravessaria. Ele não consegue, então ele se utiliza desses nossos fluidos que são um pouco mais densos para poder movimentar as coisas. Então, precisa sim, precisa. Ele está tirando esse fluido, está recebendo de algum médium, do médium e do ambiente e tudo mais. Está certo? Mas precisa. Agora a gente vai ver o médium e o tipo de mediunidade. Outra coisa que é interessante. Falando, claro que Chico Xavier foi algo à parte, ele vem com uma missão, sem dúvida nenhuma, né? Vem com a missão de difundir o espiritismo, né? De demonstrar a sua vida, né? Além desse plano material, ele teve uma responsabilidade muito grande, trabalhou muito e ainda trabalha. Ainda trabalha muito no plano espiritual, mas mediunidade, gente. Quando eu falo efeito físico e efeito inteligente, não tem muito a ver com a moral do médium, não. Não tem a ver com moral. Se o próprio livro dos médiums e dos espíritos falam justamente isso, que o intelectual e a moral, eles não andam evoluindo juntinhos. Você pode ser um médium extremamente ostensivo e que utiliza só a mediunidade de forma equivocada. A gente teve um exemplo aí há pouco tempo. E você pode ser uma pessoa que não lê, que não sabe fazer, lê, escrever e tem uma mediunidade incrível. Porque a mediunidade não está relacionada a questões religiosas, não está relacionada a questões morais. Ela está relacionada por aquisições do espírito. É como nós desenvolvemos o nosso corpo, conforme vamos evoluindo, a nossa mediunidade também. Então, por enquanto, a gente está nesse estágio de não estar evoluindo. A gente não evolui da mesma forma, no mesmo nível, evoluindo intelectualmente e moralmente. A gente vai oscilando aí. Então, a mediunidade não tem muito a ver. A mediunidade. Só para... Vamos ver alguns tipos de médiums. O médium, os curadores, que a gente estava falando aqui das rezadeiras, benzedeiras. Os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluídos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Essa faculdade de cura, gente, esse potencial de cura, não precisa ser mediúnico. Nós temos esse potencial independente do auxílio de espíritos. Isso é um potencial do espírito. Nós podemos curar. Porque nós emanamos esses fluidos. Nós produzimos esses fluidos benéficos. Que são os fluidos magnéticos. Onde a gente pode doar e ajudar, muitas vezes, a reorganizar o sistema de uma pessoa que está doente. Promovendo, inclusive, curas. Cirurgias espirituais estão aí, né? Para mostrar para a gente. Hã? Isso. No caso, se for, né? A gente não sabe se é. Mas se for, isso. Sim. Ela ouviu o que eu falei. Eu perguntei a ela se as pessoas que fazem reiki estão dentro dessa categoria. Sim. Sim. Reiki, passe, todo tipo de doação de fluidos é cura. É cura. Que pode ser mediúnica ou não. Certo? Os médiuns psicógrafos, né? Chico Xavier aí, Divaldo, né? Tanto que sei. São os médiuns que permitem que um espírito exerça influência sobre a sua mente. Para que transmitam a comunicação através da escrita. Então, conexão mente à mente. E aí, ele vai transcrever, né? Vai filtrar isso e escrever. Escrita. Psicógrafos. Psicógrafos, né? Não sai. Olha a outra. Videntes. Os videntes são os médiuns com capacidade de captar imagens do mundo espiritual. Ambientes ou espíritos. Podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas na sua consciência. Ela é rara. Ela não é uma mediunidade. E fala que é intermitente. Não é que toda hora a pessoa está vendo espírito, não. Às vezes ela vê. Passa um tempo sem ver. E é uma mediunidade bem mais difícil do que, por exemplo, a psicografia. A vidência. Inspirados ou intuitivos. São médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Neste caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. É aquilo que você estava falando para a gente agora no iniciozinho. Então, a maioria de nós somos inspirados ou intuitivos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu? Sensitivo ou impressionáveis. Possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Talvez essa sensação de que tem uma parede atrás de você seja justamente você tendo essa percepção, sentindo essa presença que está ali e que tem seu campo energético. Tânia. Oi. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, até meio que tenho a resposta, mas seria interessante, pertinente. Essa mediunidade pode se dar entre dois espíritos desencarnados? O termo mediunidade diz que é intermediário entre um plano e outro. Então, para que exista o processo mediúnico, o mecanismo mediúnico se dá assim. Encarnado com desencarnado. Agora, quando desencarnamos, perdemos a nossa mediunidade? Não. A gente continua com a mediunidade desencarnado. Nós vamos nos comunicar telepaticamente no mesmo plano. Ok? Mas a faculdade mediúnica, a gente continua com ela. Certo? Audientes são aqueles capazes de ouvirem naturalmente ou internamente a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. E quando a gente fala assim clara, é ouvir mesmo. Como eu ouvi. O que eu estava falando para vocês, relatando. Não vá por essa estrada. Às vezes, a sensação é que, nesse caso, nesse dia, era como se a pessoa estivesse do meu lado falando fora. Meu ouvido físico que estava ouvindo. Mas, na maioria das vezes, essa aqui vem mentalmente para você. Ela chega aqui com uma imagem que pode chegar aqui, com um estímulo. Mas é na mente. Você percebe aqui. Você ouve como se estivesse dentro da cabeça. Certo? Esses são os audientes. Psicofônicos. Recebem comunicações dos espíritos através da fala. Ou seja, produz comunicações oriundas de outra consciência, de outra pessoa. O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Assim como o órgão motor, a nossa mão é para a psicografia. Nossa fala, nosso órgão fonador, é para a psicofonia. Sempre mente a mente. Sonambúlicos. Alguém aqui é sonâmbulo? Eu fui até muito... Há pouco tempo eu era sonâmbula. Agora já melhorou um pouquinho. Ocorre, após dormir, entra em estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito. Expondo que vê. Ouve e sente. E o sonambúlico é interessante. Ele levanta, ele faz tudo. Porque ele está vivendo aquela experiência numa dimensão diferente. Mas ele está vivendo aquilo ali. E está com um intermédio ali, com um espírito junto com ele. Existe o sonambulismo sem ser mediúnico? Existe. Mas ele se torna mediúnico quando tem contato com o espírito. Por que isso? Tem os médiuns da arte, ligados à arte. Então, aí mesmo é uma pintura mediúnica. Aqui nós temos o Medrado, que faz isso. Apresentam habilidades específicas. São médiuns de música, para poesia, pintura e outras habilidades aí, facilidades ligadas à arte. Mozart tem uma frase que ele diz que quando ele estava em silêncio, sozinho com ele mesmo, as notas vinham e chegavam na mente dele de uma forma que ele não tinha nenhum controle sobre isso. Então, ele era muito inspirado para compor, para fazer. Mediuns de materialização, materialização e efeito físico. Então, são esses médiuns dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ofensivos. Fenômeno mediúnico no qual o espírito desencarnado, um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível. No período ali da codificação, tinha muito isso. Materialização. William Crookes fez muitos estudos sobre isso. Mais uma vez, a doação de ectoplasma, que é liberada através das aberturas, orifícios do nosso corpo, onde o espírito se apropria disso para poder materializar a sua forma. Essa materialização, ela pode ser parcial, tipo, materializar a cabeça, uma mão, como pode ser o corpo inteirinho, com órgãos, com tudo. Tanto que Crookes, ele mediu, pesou, tirou temperatura, porque estava completinho o espírito de Kate King. E quais são os indícios de quando a minha mediunidade começa a aflorar? Vamos ver uns aqui. Inspiração aguçada. É uma. Visões e premonições. Você não tinha, passa a ter algumas visões e premonições. Distúrbios do sono. Alguém aí tem? Distúrbios do sono. Sonhos com quem já morreu. Sensações ou ideias estranhas. Você, de repente, passa a ter algumas ideias esquisitas, muito diferentes das suas. Sensação de desmaio iminente. Eu não tinha só a sensação. Eu desmaiava. Eu passei um bom tempo que eu desmaiava. Aceleração dos batimentos cardíacos. Alguém que já sentiu a presença, percebeu que o coração começa a bater mais acelerado? Pois é. Sabe por que isso? Porque a mediunidade, a gente tem um mecanismo que ativa uma glândulazinha lá no cérebro da gente, que é a pineal. Então, tem um aspecto físico que envolve aí a mediunidade. Vocês vão ver bem isso no ciclo 3. Então, ela ativa o sistema andrenérgico do nosso corpo. Então, a gente tem várias sensações juntas. Uma delas é aquela sensação de palpitação, de taquicardia, de formigamento na ponta dos dedos. Da cabeça parece que está inflando. Ou estalos no ouvido. Então, são tudo indícios já de conexão. Quando o espírito se aproxima e que a gente faz aquela conexão perispírito, perispírito, mente e mente, esse sistema aí é ativado. Através do quê? O espírito manda a mensagem, as ondas eletromagnéticas do pensamento. Ela ativa a pineal e a pineal ativa o nosso sistema. Então, a gente passa a ter sintomas físicos. Quando termina o contato mediúnico, acaba tudo. Cessa tudo. Mudança de humor, que é aquela labilidade que normalmente dá mediunidade característica de conexão. Crise de choro. Alguém já tem vontade de chorar sem quê nem para quê? Então, esses são alguns dos sintomas. Tem mais muitos outros que dão dicas de que a mediunidade está aflorando em você. Arrepios, calafrios e tremores também em função da ativação do sistema. Então, a gente fica com esses sintomas todos. Então, se você estiver paradinho, quietinho lá na sua e, de repente, começar a sentir coração acelerado, se não for algum problema cardíaco. Se isso for constante, tem que ir no médico. Nem tudo é mediunidade. Tem de tudo um pouquinho. Se você está ali e começa a dar vontade de chorar sem que nem para quê, sentiu as mãos formigando, a sensação de que o corpo está inchando. Isso são todos sintomas de conexão. Às vezes, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo. Justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa e a respeito do assunto. A maioria das pessoas não conhece. Não tem essa cultura. Não conhece a minoria, o espíritação minoria. Algumas religiões são espiritualistas, já entendem mais isso. Mas a maioria a gente é cercado de preconceito. De que está falando com o espírito, que espírito vai vir aterrorizar, que é coisa do demônio. A gente já ouviu de tudo. Tinha um amigo meu que disse que a família dizia para ele que ele não passasse na frente de um centro espírita, porque ele ia ser abduzido para lá. Então, que ele não podia, que os espíritos iam levar ele. Então, existe muito pouca cultura e conhecimento sobre o tema. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, a maioria das pessoas muitas vezes escondem esses sintomas. Não falam com os familiares. Às vezes sofrem sem entender o que está acontecendo. Não sabem o que vão fazer para resolver em função disso. Aí, por exemplo, eu. Eu sentia vários desses sintomas. Eu via espírito no meu quarto. Eu não conseguia dormir sozinha. Durante muito tempo, mesmo depois de casada, eu tinha medo de dormir só. Eu ouvia. Eu era sonambúlica. Eu tinha tudo isso. E nunca falei para minha mãe que eu via. Depois de muito tempo, eu fiz saber que minha mãe também via. Então, eu nunca falei para ela e nunca soube dela. Nunca soube. Aí, depois de muito tempo, uns 10 anos atrás, é que eu fui descobrir que minha mãe vê espíritos também. Vê. Vê. Acredita nisso, embora ela seja católica. Ela sabe dessa possibilidade de conexão, de contato. E aí, como é que eu faço para desenvolver minha mediunidade, educar minha mediunidade? O que vocês acham que é preciso aí? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Estudar. É o princípio. Estudando, a gente desmistifica e entende do que se trata. O que mais? Disciplina. O que mais? Moral elevada. Moralidade. O que mais? O senhor sempre contribui. O que mais? Ninguém sabe. Oi? Para você se desenvolver, para você saber o que você está lidando, você tem que estudar. Estudar e muito. Estudar. E nunca para de estudar. Nenhum médium deve parar nunca de estudar. Isso aí é fundamental. É a coisa que a gente mais ouve, no centro, aqui pelo menos, e nas mediúnicas, é estudo, estudo, estudo. Tanto que toda reunião mediúnica é precedida de estudo. Se faz um estudo primeiro, para depois fazer o trabalho. Então, vamos pegar alguns itens aqui. Primeiro, vinculação a um grupo espírita sério, para nós que somos espíritas. E quem não é espírita, faz o quê? Uma pergunta, né? Faz o quê? Para educar isso, controlar isso. Estudando? É, é por aí mesmo. Porque eu conheço gente que é da Umbanda e do Candomblé. E até lá dentro, você não pode incorporar até que você seja autorizado pelas entidades. Na Umbanda, eu acho, e no Candomblé, você demora anos até que você seja autorizado pelas entidades. Então, assim como toda casa que trabalha espiritualidade séria, que eu conheço muita gente séria, eles falam. Na minha casa, você só incorpora com a permissão do pai ou da mãe de santo ou do... Eu não lembro como é na Umbanda, mas com o bem feitor, com o dirigente. Porque é uma coisa muito séria e que se você não souber fazer, pode causar danos à pessoa. Então, ele vai aonde ele se sente confortável. Agora, se aí está fazendo certo ou errado, aí é de cada um. Aí eu não entro nesse mérito. É, certo e errado não existe. Isso é adequado e não adequado, né? O que é adequado para mim naquele momento e o que não é, né? Mas, e mesmo que ele... E se ele não for de nenhuma religião espiritualista? Cada um, em termos religiosos, se for a religião o caminho, vai ser tratado de sua forma. Porque a mediunidade existe em todas as religiões, com nomes diferentes e cada um trata de uma forma. Não vamos entrar no mérito, se está certo ou se está errado. Mas, se aquela pessoa está ali e ali está tendo resultado, sem problema nenhum. Então, ela vai ser tratada em cada casa. Aí eu chego com um processo obsessivo. Tem lugar que vai fazer essa ação de descarrego, outro vai fazer... Como é que chama o católico? Exorcismo, né? Mas todos vão tratar de alguma forma a mediunidade. Ela está em todas as religiões. E se não for do cunho religioso, a pessoa vai se tratar com uma terapia, vai buscar alternativas. Mas o fato é que todo mundo, de alguma forma, vai buscar se equilibrar. Eu queria perguntar justamente isso. Eu tenho um filho que ele se diz ateu. Mas só que ele é um espírita... Ele vê o médium muito vidente. Ele vê as coisas e fala. Mas só que ele não acredita. Aí eu queria perguntar. Mas você já respondeu. Como é que a gente trata? Ele está sendo tratado através de psicólogo. Psiquiatra, porque ele não consegue controlar as coisas que ele sente. De alguma forma, tem que buscar tratar isso. Não vai deixar, porque isso pode trazer muito incômodo na vida da pessoa. Pode perturbar muito isso. Então, é bom buscar. Se não é o meio da religião, vai na terapia. Vai na terapia alternativa. Vai na terapia convencional. Mas vai buscar. Cada um vai achar o seu jeitinho. A médica, a psiquiatra e a psicóloga que acompanha são espíritas. É ótimo. Porque daí elas já estão tratando por tabela a parte espiritual. Que legal. Nada é por acaso. O estudo e o conhecimento são bases fundamentais. Conhecimento. No nosso caso, conhecimento da codificação. Ampliar também o estudo. Procurar outras fontes. Procurar ver o que tem de novo. O que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. A nível espiritual. De estudo. De pesquisa. Sobre mediunidade. Sobre reencarnação. Sobre muitas coisas. Então, a gente não está mais só no plano religioso. Só no plano místico. A gente já está indo muito além. Então, para o médium. Para o médium. Não para todos nós. Que todos somos médiums. É fundamental o conhecimento. Equilíbrio psicológico do médium. Óbvio. Tânia, e uma pessoa que tem algum distúrbio psicológico para trabalhar em mediúnico? Ideal que não. A pessoa não está dando conta dela mesmo. Dos conteúdos dela. Imagine conectar com o conteúdo do outro. Que vem com uma carga emotiva muito forte. Então, normalmente não. Educação da faculdade mediúnica. Familiarizando com as técnicas do processo da mediunidade. Entender o que é a mediunidade. Como ela funciona. De que forma se dão as conexões. De que forma eu, médium, controlo isso dentro de mim. Eu, médium, entender que essa faculdade é minha. E eu, como médium, tenho capacidade de controlar ela. Na hora que eu quiser. É igual pensar aqui. Tudo que me mandam fazer, eu faço. No plano encarnado. Um amigo chega para um absurdo. Você vai fazer? E por que eu vou deixar o desencarnado fazer isso? Qual é a diferença disso? É uma pessoa. Ela só não está encarnada. Mas é uma pessoa. Como é que eu vou fazer? Então, sou eu que determino. O tempo inteiro é o médium que determina. O grau de influência de um espírito. É o médium que determina. Se ele vai querer continuar no desequilíbrio. Nós é que temos o controle. Porque a nossa mente passa pelo nosso psiquismo. Passa pela nossa mente. A gente está o tempo inteiro conectado. A gente não perde a conexão com a nossa essência. Com o nosso corpo. Sintonia com bons espíritos. Com orientação e inspiração. Quanto mais você eleva a sua vibração. Quanto mais você tenta se conectar com boas coisas. Melhor vai ser o seu trato com a sua mediunidade. E isso também volta aqui. Plano encarnado. Porque já que somos espíritos. Estamos vivendo uma experiência espiritual aqui também. No plano encarnado. A gente escolhe as companhias. A gente passa por situações na vida. Por escolha. Nós nos sintonizamos com pessoas que são afins. Que se conectam com a gente. Seja em sentimentos. Em forma de pensar. Porque curtem as mesmas coisas. Às vezes a gente se encontra frequentando determinados lugares. Então, quando a pessoa se sintoniza com pessoas bacanas. Que tem uma vibe legal. Que estão ali para o crescimento. Uma amizade verdadeira. O ambiente é um. Agora, se você se sintoniza com pessoas que ainda estão ali. Trabalhando na droga. No roubo. Na marginalidade. A sua experiência vai ser outra. Então, cabe a você escolher aonde vai estabelecer suas relações e suas sintonias. Mas o estudo aí é a base fundamental. Para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Como é que é, Tânia? É assim? É, na hora que eu quiser, eu falo com o Espírito. O que vocês acham? Na hora que você quiser, você consegue falar com o Espírito? Não? Acho que não. Alguém acha que sim? Na hora que quiser, eu falo? Ah. Tem algumas condições. Depende da vontade consciente ou não. do médium e do Espírito. Tem que ser consciencial aí. Depende da afinidade e sintonia entre Espírito e médium. Se estão vibrando aí na mesma sintonia. Necessidade da comunicação. Se tem objetivo, se tem necessidade de haver esse intercâmbio, senão, ele não vai acontecer. E esse intercâmbio, ele pode ter dois tipos de conteúdo. Ele tem dois tipos de conteúdo. Pode não. Tem. O mediúnico e o anímico. A gente já viu isso, não é? Aí, ó. Conteúdo mediúnico é conteúdo do outro Espírito. E o anímico são os meus próprios conteúdos. Toda comunicação mediúnica se estabelece mente-a-mente, passa pelo psiquismo do Espírito comunicante e do médium. Então, tem sempre um conteúdo anímico. Ele vai carregar algo que é meu, aquela comunicação. Certo? Toda comunicação tem isso. Mediúnico e anímico. Pode uma comunicação ser totalmente anímica? O médium, por exemplo, está numa reunião mediúnica e, de repente, ser só anímico? Pode? Ele está dizendo que pode. Alguém não. O que vocês acham? Pode. Só não é mediúnico, daí é anímico. Pode é um médium acessar isso, acessar o conteúdo dele, está ali concentrado. Em vez de conectar com o Espírito, ele conecta com o próprio conteúdo e aflora isso aí. Aflora esses complexos. Aí ele vai fazer a catarse dele. Então, ele está ali falando, ele acredita que é um Espírito, mas, na realidade, é conteúdo dele que está ali. Então, às vezes, os médiums que têm evidência estão olhando, estão vendo que não tem Espírito, não estão sentindo esse Espírito no campo também, mas a pessoa está ali acreditando ser a comunicação do Espírito. Isso é uma comunicação anímica. Não é fraude, viu, gente? É uma comunicação anímica. A pessoa não está fazendo com a intenção. Ela simplesmente liberou esse conteúdo. É uma curiosidade, porque eu tenho uma pessoa que conheço, e o Espírito, quando trabalha muito à noite, que o corpo está em descanso, esse corpo sofre essa consequência quando o Espírito volta, por exemplo, ficar cansado pela manhã, mal estar, alguma coisa? Não deveria. Aí agora precisa saber por onde ele anda. Fazendo o quê? Era bom ver isso. Não deveria. O corpo, o Espírito não precisa descansar. Quando o corpo descansa e o Espírito desdobra, quando ele volta, não é para ter cansaço no corpo nem nada, porque não tem o corpo físico. Algumas pessoas, às vezes, se agitam e acabam fazendo algumas contrações musculares, que pode, às vezes, dar uma fadigada, mas não é normal. É raríssimo isso. Agora, quando você desdobra, você tem que escolher, você tem que estar atento ao que você está indo, o que você está fazendo, que lugares você está frequentando. Não é à toa que os antigos... Ela fala para mim que ela é socorrista. Ela tem trabalhado muito com esses problemas de guerra, essas coisas. E, quando ela volta e acorda, ela está com muitas dores. Como ela é uma pessoa já há muito tempo, ela fala que é isso. Agora, eu começo muito com ela. Então, eu queria saber se realmente isso é verídico. Olha, até onde eu sei, o corpo físico não afeta o corpo físico, o trabalho que você faz. Agora, precisa ver por que ela está se sentindo assim. Eu deveria até conversar lá. Eu não sei qual é a consequência, mas o corpo físico não é para estar fadigada. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando você faz esses trabalhos e que você volta, você fica muito bem. Porque o que você fez foi uma doação muito grande. Isso faz muito bem para o espírito. Então, é para voltar melhor do que foi. Ela está equivocada. Não sei o que ela... Eu não vou dizer que ela está equivocada, porque eu não sei. Pode ser algo dela, entendeu? Algo que ela... Sei necessariamente, mas não é. Fisicamente, não é para atingir, não. Oi. Se ela é socorrista, com certeza ela vai voltar cansada. Mas a minha pergunta não é essa, não. Como é que a gente sabe que é animismo ou realmente um... Muito difícil você saber. Não tem. Não tem como você saber que é conteúdo seu ou não. É por isso que, às vezes, a mediunidade se dá assim, tipo... Eu mesmo, eu sou super racional. E eu travo. Eu comecei nesse processo desde os 18 anos. E eu sempre achava que era meu. Só que quando você começou a relatar os sintomas aí, eu disse... Cara, eu sou muito médium. Somos muito. Mas é porque eu nunca ouvi detalhadamente, tipo assim, o processo que você dá, os sintomas que você tem quando você está desenvolvendo a mediunidade, né? Por isso que o estudo é importante, né? É. Isso. E eu já participei da mediunidade, dessa aula, da primeira, da mediúnica, há uns dois, três anos atrás e eu fiquei totalmente travada. E eu estou, assim, com o coração super aberto agora, né? Sabe? Que, tipo assim, cara, eu vou deixar fluir. Que bom. A gente vai esperar você aí na mediúnica. Vai ser muito bom. Na verdade, a gente é mais médium do que a gente pensa. E é mais médium do que a gente sente que é. A gente tem conexões todos os dias. Nós temos conexões o tempo inteiro, todo dia. A gente está sempre com o pezinho lá e cá. Só que a gente não se percebe disso. A gente não percebe que foi. Não, eu só queria falar de experiência que eu tive de atendimento durante a noite dormindo, que eu fiz. E eu só percebi quando eu acordei. Porque quando eu acordei, veio na minha mente, né? Olha, eu fiz isso. Tinha uns vizinhos que brigavam muito, uma família. E, na noite, eu fiz o atendimento a eles. E tinha uma fila enorme de gente. Enorme. E quando eu acordei, eu faço terapia, conversei com a minha terapeuta e falei para ela a experiência que eu tive. Mas quando eu acordei, eu acordei muito bem. Me senti muito bem. O que eu tinha na minha mente é que eu deveria estar cansada, já que eu tinha aquela fila enorme. Era para eu estar cansada. E eu comentei com a minha terapeuta. Eu disse, eu acordei muito bem. Me senti. Foi uma alegria, um sentimento muito bom. Aí ela disse, não, Yasminha, porque é normal. O normal é você fazer atendimento e realmente acordar bem. E eu não tinha essa experiência. Na minha mente, o que eu tinha, na verdade, de conhecimento é que quando eu voltasse, eu deveria estar cansada. É, mas é igual na BDúnica, por exemplo. Eu trabalho na desobsessão. Quarta-feira, a gente fez muitos atendimentos. Muito. A gente saiu daqui 10 horas da noite. E foi atendimento um atrás do outro, de 15 em 15, assim, o tempo inteiro. Começou 8 horas. E aí de 15 em 15, os atendimentos. Eu cheguei em casa flutuando. Bem. E a ideia é que eu vou chegar exausta. Mas eu cheguei tão bem. Por quê? Porque essa conexão também é importante para a gente. A mediúnica tem a ver com a gente também. A comunicação que chega, muitas vezes, é algo que você está precisando ali ouvir. O espírito traz algo que ajuda a tratar você ali. Então, a gente sai bem. A gente sai bem. Quando um processo de comunicação não altera o metabolismo do organismo, a pessoa não entra com uma transpiração maior, uma termogenia também? Sim. E isso não altera, não traz um certo cansaço pela liberação do... Não, mas aqui a gente está falando em desdobramento. A gente está falando da conexão aqui, que eu falei do sistema andrenérgico. Isso é quando a gente está aqui numa conexão, não em desdobramento. Porque a gente está aqui, eu vou me conectar com o espírito para falar ou para psicografar. Aí é uma coisa, certo? Nesse momento, essa conexão ativa o meu sistema andrenérgico. Mas a gente está falando do desdobramento. Eu saí do corpo, eu não estou com o corpo físico, certo? Oi. Fazendo também um relato parecido até com o dela. Num ano, eu lembro bem, perto da virada do ano, naqueles festejos e tal, teve um dia, e deixando claro, o normal é você fazer qualquer tipo de trabalho dentro da casa espírita. Mas acontece de socorros, de você fazer um desdobramento. E nesse dia, eu tinha comemorado, bebido e tal, não sei o que. Deitei para dormir. Entre você começar a dormir e o sono, normalmente se dá o desdobramento. Quando eu me vi, sentado numa banqueta, numa sala totalmente escura, uma fila imensa de espíritos, que eu não via, eu só sentia. E eu anotando o nome para a oração, porque eram pessoas que já tinham falecido, muitos suicidas, enfim. E quando eu acordei, quando eu acordei não, quando eu voltei, na verdade, me deu aquela vontade de tomar uma água, de me refazer, e me deu sono. Me deu aquela tranquilidade para o sono. Daquele relaxamento, né? E você? Quando eu acordei no outro dia, eu já acordei com a sensação de que eu deveria calçar um tênis e dar uma corrida. Estava em busca da vida, por acaso. E fui dar essa corrida. Quando eu voltei, eu percebi que a sensação de cansaço, na verdade, não era minha. Era o... Eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas era o peso do atendimento que eu tinha feito durante a noite, que eu ainda não tinha recobrado, não tinha me livrado daquela energia. Ah, da energia que você está falando. E aí eu precisei fazer essa corrida para me desfazer dessa energia. Para dissipar. Então, essa questão da socorrista, é como você disse, é meio difícil saber se ocorre ou não, por causa dessas nuances. No meu caso, não era a energia minha, era a energia que eu tinha acumulado e que eu precisava soltar. Algumas pessoas somatizam isso. E aí vai para o corpo. Então, depende. É uma coisa que depende muito. Aqui todo mundo lembra, né? Que a gente viu lá, já vem 10 aulas espíritos que a gente está aqui. É só para relembrar, para a gente falar do mecanismo da mediunidade, certo? Nós temos aqui, relembrando, o tríplice aspecto do homem é encarnado, encarnado porque tem um corpo físico, né? Onde eu tenho aqui o espírito, que são os seres inteligentes da criação, e são os espíritos que comandam tudo. Corpo físico, né? Corpo espiritual. Eles é que determinam as nossas manifestações. Perespírito e voltório do espírito fluídico e semimaterial. E o corpo físico, que é o nosso domicílio temporário, né? É o equipamento que o espírito se utiliza para essa manifestação aqui, certo? Isso é só para relembrar. O perespírito tem uma função muito importante. Quando nós desencarnamos, nosso corpo espiritual segue para o plano espiritual, levando todas as nossas experiências. A nossa mente está aí. Nossos conteúdos estão armazenados na mente que está no perespírito. Por isso que a nossa individualidade, ela se mantém. Nós não perdemos a nossa individualidade. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o mecanismo da mediunidade se dá de perespírito para perespírito. Mente, mente. Como é que se processa? Vamos relembrar isso aqui. Vocês já viram esse desenho? Bom, o que acontece? Eu vou me disponibilizar para uma comunicação mediúnica. Entro lá no transe. Meu perespírito expande. Então, o perespírito do médium comunicante se expande. O perespírito do espírito expande também. Os dois se fundem, se juntam, se conectam, vamos dizer assim, os campos, a conexão do campo que a gente fala. E se cria essa atmosfera fluídica, perespiritual, comum entre os dois. Aí o que acontece? O espírito vai transmitir os pensamentos, a vontade dele, através de ondas eletromagnéticas que saem da mente dele para a mente do médium. Então, é perespírito para perespírito. Isso é possível por conta da propriedade do perespírito de expansibilidade. Lembra quando a gente falou das propriedades do perespírito? Que é se expandir. Então, ele se dá dessa forma. Perespírito, perespírito, mente a mente, através das ondas eletromagnéticas do pensamento. Certo? Pronto. E como é que se dá? Tudo bem, o mecanismo é esse. Mas quais tipos de espírito que sintonizam comigo? Já pararam para pensar? Por que determinados tipos de espírito? Tem pessoas que parecem que só sintonizam os ditos obsessores, que é uma outra aula que vocês vão ter. E tem pessoas que parecem que estão sempre rodeadas de pessoas de bons espíritos. Por que será? Atraímos semelhantes, né? Então, tem a ver com como eu me sintonizo com quem vibra na mesma sintonia minha. Então, tem uma amiga minha que fala, diga-se o que você pensa que eu direi isso com quem tu andas. Então, como vai o seu pensamento? Como vai o seu sentimento? Como vão suas atitudes? Quem é você atuando nesse mundo? Quais são suas companhias? Quais os ambientes que você anda? Tudo são indícios do tipo de conexões que você vai estabelecer. Por que? Pessoas são pessoas. Não é porque eu desencarnei que eu deixei de ser o que eu sou. Essas pessoas também vão continuar curtindo as mesmas coisas que eu curto. Vão ter as mesmas sintonias. Uma das minhas maiores dúvidas, né? Eu acho que de muita gente, assim como tem João de Deus, tem muitos médiuns que estão sendo investigados pelo Ministério Público ao redor do Brasil por abusar de suas vítimas, né? Distorção, por aí vai. E a minha maior dúvida era por que eles conseguiam fazer curas. Continuavam fazendo curas, né? E quem acompanhou alguns médiuns, alguns médiuns que incorporavam, ou supostamente incorporavam o doutor Fritz, morreram drasticamente em acidentes drásticos. E um dos que sobreviveu, ele falou que a vaidade corrompeu ele ao ponto de ele começar a roubar e ele preferiu parar e morar no exterior. Isso é um antigo, né? E eu acredito que a vaidade, ela cega realmente quando você tem poder. E aí você falou da sintonia mente a mente. Não sei se é o caso, né? Aí você falou isso como parecia a resposta pra minha dúvida. De que como esses homens, mesmo cometendo crimes hediondos, matando, estuprando, extorquindo, continuavam com sua mediunidade, porque isso é inerente do ser humano, né? Você acabou de dar a resposta. É isso, eu quero saber, porque eu tava com essa dúvida, eu falei até pra ela. Eu não sei qual era a aula que eu ia fazer essa pergunta. Aí você falou isso? Parecia que... Deixa eu organizar. Se você parar pra pensar, eu falei um pouquinho antes que mediunidade não tem moral. Moral é do médium. Mediunidade é uma faculdade inerente, né? É um potencial do espírito e que isso independe se eu sou uma pessoa moralmente elevada ou não. Então, João de Deus era um baita médium de cura, que produzia esse ectoplasma, que curava. Que se sintonizava, sim, com espíritos que se utilizavam dele pra cura. Certo? Mas não era, é a moral, não era da mediunidade, era dele. Ele que se utilizou, ele curava. Mas ele moralmente ainda precisa rever muita coisa. Ele não utilizou a mediunidade dele de uma forma coerente. Embora fizesse as curas, né? Ele fez tudo o que ele fez. Então, vamos separar a mediunidade do aspecto moral. Porque a moral é do médium, é da pessoa. Não é da faculdade. Eu posso ser um médium maravilhoso em muitas coisas e não valer nada. Não vale o que eu como. Mas tem a mediunidade superdesenvolvida. É que a minha dúvida é no caso. Porque, assim, espíritos de um homem... Eu não sei a palavra, né? Porque eu não... Você quer... Deixa eu tentar ver se eu entendi. Você quer saber como um bom espírito, de repente, se conectou com uma pessoa com uma vibração dessa, né? Porque, é... Isso. Bom, primeiro... Ele usava disso para... Primeiro que, quando o espírito chega se identificando, que é doutor, não sei das contas, tudo... Como é que eu vou saber se é verdade? Não tem... Não tem foto, não tem documento de identidade. Como é que eu vou saber a identidade dele? Eu posso ser o espírito de lá para dizer que é quem ele quiser que seja. A gente parte de um princípio desse, certo? Então, se ele era um médium de cura potente e, vamos dizer, moralmente deixando a desejar, será que não tem desencarnado na mesma condição que eu poderia se conectar, ajudar ele a fazer as cirurgias? Estou levantando suposições. Não pode? E eu já ouvi, inclusive, relatos de que mesmo os bons espíritos vão se utilizar para poder curar aquela pessoa ali, porque ele curou. Ele fez muita coisa errada, mas curou muita gente. Eu mesmo conheço muitas pessoas que foram, inclusive, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, uma ocasião, a primeira coisa que um amigo meu me mandou é que eu fosse para Abadiana, pegar assim... Eu quase que fui lá para João de Deus, mas acabei fazendo meu tratamento aqui mesmo. Mas a gente precisa entender, desmistificar um pouco, nem todo espírito desencarnado é santo e nem todo espírito desencarnado é demônio. Tem pessoas como nós aqui, que oscilam. Oscilam entre ser bons em algum momento, de ter raiva, de amar, de fazer boas coisas, de fazer coisas ruins. A gente oscila lá também, é a mesma coisa. Então, existe essa possibilidade, entendeu? Foi assim o que mais me... O que impede também eu pegar um instrumento mais ou menos capenga, mas usar ele para a finalidade que eu quero. Então, diz que ele teve espíritos que se sintonizaram, sim, mais elevados com ele, mas não porque eles estavam em concordância com ele, porque eles se interessaram em utilizar ele como ferramenta para cura, entendeu? Agora, o resto foi por conta dele, não foi por conta dos espíritos. A gente tem que lembrar também que o João de Deus pode ter encarnado com essa missão... E desviou, né? E mesmo que já tenha sido programado que isso pudesse ocorrer, ele pode, quando está trabalhando, estar sendo ele socorrido. Inclusive, moralmente. Então, esse trabalho, às vezes, tem uma dupla função. De você ajudar quem está procurando ajuda e ajudar quem está ajudando. O próprio médium, ele, ele pode estar sendo curado moralmente, mesmo que seja um milímetro. É, vamos lá, passando pelo princípio da evolução, tudo é aprendizado, até aquilo que você faz de errado. Agora, quanto ele absorveu desse aprendizado e quais as experiências que ele vai ter que passar para entender que aquilo que ele fez, ele desviou, né? O próprio uso da mediunidade dele, aí são outras, é uma outra conversa. Então, sintoniamente a mente, o nosso corpo possui uma vibração energética muito considerável. Vocês concordam comigo? Tem aqui, eletricamente falando, tudo, a gente é energia pura. Tudo é energia, né? Com a vibração é constante, vibramos em uma determinada frequência. O nosso corpo emite frequência. Certo? Ele vibra, ele emite uma frequência. E nossos sentimentos, gente, emitem frequências. O amor tem uma frequência, a raiva tem uma frequência. Existe uma escala das emoções. Se você entrar na internet, você vai ver. Em megahertz. A escala em megahertz de cada sentimento desse, do ódio, o amor, a elevação. Então, isso a gente emana quando a gente expõe, quando a gente emite nossos sentimentos. Pensamento emite ondas. Ondas eletromagnéticas, ele tem uma frequência. O pensamento elevado tem uma frequência alta, te conecta com coisas e pessoas com uma alta frequência. Então, sintoniamente a mente tem a ver muito com isso, com a frequência. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa mental, a gente tem que cuidar do nosso coração. Nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias. Portanto, nós escolhemos as nossas companhias através disso. Aqui é um exemplo de ondas de frequência alta e frequência baixa. A frequência baixa é essa que tem as ondas mais separadas. Um tempo maior entre uma e outra. Aquele pico lá em cima, no comprimento. E a alta frequência é essa onda mais juntinha. Se eu estiver emanando uma frequência de sentimentos baixa, eu não vou conseguir sintonizar com uma alta frequência. Alguém que está vibrando no amor. Gente, você consegue, uma pessoa que tem um bom astral, consegue ficar com alguém que tem um baixo astral o tempo inteiro? Sintonia é a mesma coisa. Igualzinho. Não muda nada. Agora sim, as duas estão vibrando na alegria, no amor, na conquista, estão lá batalhando as duas juntas. Elas não estão na mesma frequência, na mesma sintonia, elas não realizam coisas juntas. É isso aí. Sintonia e vibração. É onda. Tudo é energia. Tudo é vibração. Todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Então, as causas, no nosso caso, o que a gente pode dizer? Os sentimentos, os pensamentos, as atitudes, tudo isso aí vai gerar uma frequência em você. Tudo vibra no universo. Luz, som, calor, eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos e as ondas hertzianas, né? Tudo vibra. Tudo vibra. Tudo é energia. Tudo vibra. Então, esse está em um livro, no Invisível, de Léon Denis. Muito bom esse livro. Vale a pena. Então, as nossas afinidades mediúnicas são exatamente isso. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se, utilizando médiuns que se assemelham no seu modo de pensar e agir. Então, eles vão procurar seus pares, as pessoas que combinam com eles, que curtem as mesmas coisas. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluídos compatíveis com os seus, para produzirem os fenômenos. Então, chega até a nós, pessoas que têm a ver conosco. E a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da identidade dos espíritos. A gente falou um pouco isso. Como é que eu vou reconhecer? Como é que eu vou saber se é um bom espírito ou um mau espírito? Não é como falam, né? Como distinguir, lá na questão 464 do livro dos espíritos, tem ali. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Aí ele manda ali, no próprio livro, estudai-o. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, cabe a gente observar o que chega até nós, quais são as sugestões, o que é dito para nós. Então, a gente para para pensar, para ver como esse espírito se apresenta. Ah, eu sou Bezerra de Menezes. Ok. Tudo bem, Bezerra de Menezes, eu não tenho como saber. Eu tenho que observar o quê? O conteúdo que ele traz a essa comunicação. Tem que ser coerente com aquilo que ele fala, concorda comigo? Se ele está se dizendo um bom espírito, independente se é Bezerra de Menezes, seja lá qual for, o que ele traz para mim tem que ser coerente com uma pessoa dele. Um bom espírito nunca vai incitar você, lhe aconselhar, trazer qualquer coisa que seja prejudicial para você ou para outro. Então, o discurso dele tem que ser coerente com a pessoa que ele diz ser. Então, a primeira coisa, observar muito isso. Outra coisa, sentimento. Como você se sente na presença daquele espírito? Teve alguém que disse, eu não vi, mas eu sabia quem era. Eu não vi, mas eu senti aquela energia boa. Aí eu vi aquele espírito, no primeiro momento eu me assustei, mas depois vem uma sensação maravilhosa. Então, é isso que vai dar para a gente um norte. Se se trata de um bom espírito, alguém que está ali ainda querendo prejudicar, trabalhando no mal, são essas sensações. A energia que ele traz diz muito. Aquilo que ele fala é muito importante. Como eu falei, o discurso tem que ser coerente da forma com que ele se apresenta. É igual aqui. Às vezes a pessoa chega com um jeito de bonzinho, que quer lhe ajudar, mas vai, de uma certa forma, às vezes induzindo você a fazer as coisas que não deveria. Aos pouquinhos vai prejudicando você, você não vai nem percebendo, às vezes. E quando você vê, já está numa roubada. A mesma coisa os espíritos desencarnados. A mesma coisa. Porque não tem, eles não têm carteira de identidade. A gente não tem como saber se eles são exatamente, conferir, se eles são exatamente o que eles dizem ser. Ok? Você dá uma olhada para mim. Quantos? Ah, é o slide 26? Acho que eu já vi. Reuniões mediúnicas. A gente vai falar um pouquinho do que são as reuniões mediúnicas. Alguém me diz aí o que acha que é uma reunião mediúnica? Reunião de médiuns. Uma reunião de médiuns. Mais alguma coisa? Reunião de médiuns com o objetivo de desenvolver, de processar a mediunidade. A comunicação mediúnica. Certo. Mais alguém? Bom, gente, a mediunidade é um grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. E tem objetivos. Está dentro dos objetivos que vocês estão falando também. Mas a princípio é isso. É um grupo que se reúne e vai trabalhar esse intercâmbio. Ela é realizada por espíritos encarnados e desencarnados. Tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo e o auxílio mútuo. Mútuo por quê? O médium que está ali, tanto dando a comunicação como quem está esclarecendo, está sendo auxiliado tanto quanto o espírito que chegou. Toda reunião mediúnica, todo espírito que chega, toda comunicação que chega até o médium e ao esclarecedor tem a ver com eles também. Certo? Nessas reuniões, pode-se praticar do tipo, pode ir iniciante na mediunidade e treinar? Pode. A gente vai falar aqui dos tipos de reunião mediúnica, inclusive daqui da casa. E a gente vai falar isso. Viu? Mas pode. Você vai treinar. Tem... Então, Kardec dividiu assim, as reuniões em três tipos. As frívolas. Quem se lembra o que eram as reuniões frívolas? O que são reuniões frívolas? São aquelas que não têm objetivo nenhum, a não ser brincadeira, a ser espetáculo. Lembrem que no início, os espíritos se utilizaram muito desse tipo de reuniões mediúnicas, no século XIX, para dizer que nós existimos. Nossas consciências permanecem através das reuniões que faziam naqueles salões, que tinham as mesas girantes, tudo aquilo ali, faziam perguntas bestas aos espíritos para responder, do tipo, você vai casar? Ah, coisas desse tipo, do dia a dia, do cotidiano, que não tinham nada de instrutivo. Eram apenas divertimento. Reuniões frívolas, sem um objetivo específico. Experimentais. Nós vamos ter uma reunião experimental agora, no básico. É uma mediúnica experimental. Depois eu vou falar melhor dela. E as instrutivas, que são essas que trazem conteúdos para a gente, que realmente contribuem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vamos lá. Então, quais são os tipos de reunião? Eu vou relacionar os tipos e vou relacionar com as mediúnicas aqui da casa. Experimental. A mediúnica do ciclo básico é experimental. São várias pessoas principiantes, que estão aqui, muitos não trabalharam ainda em mediúnica, nunca viram a mediúnica, e vão ter a possibilidade de experienciar alguns tipos de mediúnica. A gente vai trabalhar aqui o desdobramento, a gente vai trabalhar aqui a psicografia, psicofonia, vai trabalhar psicopictografia, efeito físico, psicografia, vários tipos de mediunidade. Isso é experimental. Você está ali experienciando. Mediúnica experimental. Outro tipo de mediúnica, desenvolvimento, é o chamado campus 2. Aqui no centro, os alunos da ULE têm possibilidade de estagiarem nas mediúnicas. Existem alguns pré-requisitos, sendo que um deles, e o principal, é concluir o ciclo 3 e passar pelo passe, o campus 1, que é o primeiro mediúnica da casa, porque o nosso passe é mediúnico aqui. Existe o intercâmbio, o passista não fica mediunizado, mas existe o trabalho do espírito também, é conjunto com o espiritual. E o desenvolvimento é o primeiro campus mediúnico que trabalha a mediunidade. Muitos alunos chegam com dificuldades de lidar com a mediunidade, querem aprender, querem se conhecer melhor. E é lá que a gente vai fazer isso. A gente trabalha com estudo, muito estudo, e os alunos vão poder mediunizar, vão poder receber comunicações de espíritos e vão poder esclarecer. Acompanhados da equipe de dirigentes, de coordenadores e trabalhadores da casa. Então, eles vão trabalhar junto com os trabalhadores da mediúnica. Ela acontece aqui na casa, as terças-feiras e as quintas-feiras. São duas turmas, são duas mediúnicas. Desobsessão. Nós temos duas formas aqui, presencial e à distância. É a reunião mediúnica aqui de quarta-feira. Tem a palestra aqui, e depois os pacientes são encaminhados para a desobsessão. Quando o paciente chega a primeira vez aqui, ele faz uma entrevista. Preenche uma fichinha. E essa fichinha é encaminhada inicialmente para a mediúnica de desobsessão à distância. Os médiuns vão trabalhar, ele já vai ser atendido nessa mediúnica. E através do pensamento, eles vão trazer do campo, os médiuns, dessa pessoa que está em tratamento, para conversar com os espíritos, ver quem está ali e ver como pode já ajudar. E isso é anotado na ficha. Essa ficha retorna para o entrevistador e o tratamento é prescrito ali. Você vai fazer quantas desobsessão, você vai fazer só fluido. Aí vai depender do que for indicado. Mas essa é a primeira desobsessão, é feito assim, à distância. Presencial é aqui. O paciente assiste à palestra, vai para a reunião, chega na reunião ali, entra na sala e os médiuns estão lá. E através de passe, eles atraem o espírito do campo. O paciente sai e os médiuns ficam ali, trabalhando a pessoa que estava no campo. Essa é a desobsessão de quarta-feira. Tem a de cura. Aqui tem a de cura. Eu fiz essa de cura aqui. Sexta-feira. Ela ocorre aqui. Tem uma palestra que inicia aqui 17 horas. E depois da palestra, as pessoas são encaminhadas para o salão, para o trabalho de cura com os médiuns de cura. E aí, a aplicação de passes, passes coletivos, eles dão individualmente também nos pacientes, alguns pacientes que mais, com a situação mais, vamos dizer que precisando mais, eles vão separando e vão dando também passes individuais. E tem a produção, uma de produção de mensagens destrutivas. De qualquer forma, aqui na casa, a gente tem isso, sabe aonde? Nos ciclos. Nos ciclos, a gente vai trabalhar as mediúnicas. Por exemplo, no ciclo 2, vocês vão ter mediúnica a cada cinco aulas. Fecha módulo. Tem uma mediúnica, onde vocês vão ter contato com o plano espiritual, vão psicografar, vão receber mensagens através de psicofonia, vão poder fazer, trabalhar mentores. Então, não deixa de ser instrutiva. Está instruindo, está ensinando a gente. No ciclo 3, vocês vão ter mediúnica todas as aulas. Não deixa de ser instrutiva também. Você está ali aprendendo, trabalhando com a sua mediunidade, trabalhando comunicações. No ciclo 4, vocês vão trabalhar mediúnica todas as aulas de contato e de estudo com o plano espiritual. Vão ter contato com alunos do plano espiritual, professores do plano espiritual. Então, são todas reuniões instrutivas. Produção artística são aquelas, por exemplo, psicopictografia, aqui de Medrado. Ali é uma reunião mediúnica de produção artística. Qual é a equipe no plano físico? Quem são os integrantes de uma reunião mediúnica? O dirigente da reunião e seu substituto, no caso aqui, por exemplo, no campus 2, tem três coordenadores em cada turma, mais a equipe. No campus 4, tem dois coordenadores. São as pessoas que vão dirigir, vão conduzir aquela reunião. São ali os responsáveis em organizar, sustentar, manter a equipe, manter a união, a organização. Médiums ostensivos de psicofonia, de psicografia, videntes, médiums que vão dar comunicação, médiums que vão esclarecer, fazem parte da equipe. Certo? Aqui na casa tem uma coisa bem interessante. Já no campus 2, a maioria dos médiums, mesmo aquele que entrou dizendo que era pedra, que era porta, começou a desenvolver a mediunidade e faz as duas coisas. Ele tanto esclarece, como dá a comunicação. Agora, na reunião mediúnica, pode ter aquele médium que dá a comunicação e outro que só esclarece, porque não tem ostensividade. Então, necessariamente, não é só a médium ostensivo que trabalha numa mediúnica, porque o trabalho do esclarecedor é muito importante. Então, ele não precisa ser ostensivo para isso. Médiums esclarecedores, também chamados dialogadores ou doutrinadores. Doutrinar já nem usa mais esse termo, né? Porque doutrinar é como se você quisesse impor. Eu deixei aí justamente para a gente conversar. Quando você quer doutrinar, é como se você quisesse impor sua doutrina. E, na realidade, não. O espírito, quando chega aqui, a gente não sabe qual é a religião, qual é a procedência. A gente só quer conversar, dialogar com aquela pessoa, né? Fazer com que ela olhe para si, mude sua vibração. Então, na realidade, a gente conversa com ela. É um diálogo, né? É uma doutrinação. Equipes de apoio, aplicadores de passes, pessoas que ficam ali sustentando, às vezes, com prece, boas vibrações, irradiações mentais. E alguns visitantes ocasionais, que não é comum. O grupo mediúnico é um grupo fechado. Tem que ser assim, porque existe uma coisa chamada egrégora, que é a energia formada pelo psiquismo dessas pessoas, encarnadas e desencarnadas, e que sustentam energeticamente os trabalhos. Então, não dá para ficar entrando gente, saindo gente toda hora, porque interfere. Essa pessoa não está harmonizada naquele conjunto ali. Acaba interferindo. Mas, assim, por exemplo, no Campus 2, ocasionalmente, a gente tem a visita do coordenador da mediúnica de desobsessão à distância. Principalmente porque, como ali é uma mediúnica de aprendizado, a gente aprende como trabalha na desobsessão à distância, o de cura. Às vezes, acontece isso. Mas tem que ter um objetivo para aquela pessoa estar ali. Um objetivo que seja coerente com aquele grupo e com aquele tipo de trabalho. E no plano espiritual, olha que bacana essa frase de Emílio de Miranda, que ele fala, sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espírito se aproxima. Então, eu tenho uma equipe trabalhando no plano material e tenho uma no plano espiritual. Muito maior, aliás, do que nós. Certo? O verdadeiro trabalho, o trabalho mais difícil, o mais pesado é feito lá no plano espiritual. Ah, e por que que... Eu tenho uma pergunta bem legal. Por que que eles precisam da gente? Uma perguntinha para vocês. Se esses espíritos já estão mais... com as suas consciências mais livres, já têm mais conhecimento, às vezes, já acessam outras coisas, o que será que, numa reunião de mediúnica, eles precisam de nós, encarnados, para esclarecer desencarnado? Por que isso? Por que eles não fazem isso direto? Eu acho que é porque tem alguns espíritos que são muito materiais e ainda permanecem aqui nesse plano e que talvez a gente precise da nossa ajuda para intermediar isso. É bem por aí. Alguém mais quer acrescentar? Eu não entendi o dedinho. Ela está assim. Ela fala, fala. Vai que vai pegar o microfone. Energeticamente, eles não conseguem se conectar. Complementando o que ela falou com os espíritos, como você falou, com as egrégoras mais elevadas. Então, eles precisam desse intermédio. Eu entendi assim. Como ela falou, para poder se comunicar. Então, fica meio que um triângulo, né? Para poder. Porque eles não conseguem se conectar diretamente. Então, precisa de um interlocutor. Porque a energia deles não consegue se sintonizar. E aí, todo mundo se ajuda, né? A gente faz a caridade. Todo mundo se ajudando e todo mundo evoluindo. É bem aí. Vamos juntar aí as duas coisas. Por que eles precisam da gente? Porque esses espíritos desencarnados ainda estão vibrando em uma faixa ainda muito baixa. Muito densa. Então, eles não conseguem estabelecer a sintonia com uma frequência mais alta. Então, os espíritos, muitos desencarnam, cristalizados nas suas questões, não conseguem visualizar nada do plano espiritual, nem as pessoas ainda. Da mesma forma que a gente não consegue. Então, mesmo às vezes, quando um espírito quer ajudar, a espiritualidade quer ajudar, não consegue. Porque ele não vê, ele não acessa isso ainda, de tão preso ainda, na frequência material. Então, nós, ele consegue se sintonizar conosco por causa da frequência da vibração. Então, é o que a gente chama de choque anímico. Esse contato que ele tem de novo com a matéria, com a vibração da matéria, muitas vezes faz com que ele libere seus sentimentos, converse com a gente. E nessa conversinha, às vezes, a gente consegue plantar lá uma sementinha, iluminar um pouquinho ali, para que ele mude, nem que seja por um instante essa sintonia, e ele consiga visualizar a espiritualidade e atuar. Então, eles precisam de nós para isso, por causa desta frequência, que eles ainda estão com a frequência muito da matéria. Meu tio morreu, só para... Meu tio morreu, tem seis anos, devido a uma tetraplegia, e foi uma morte, porque ele teve infecção generalizada, enfim. E a filha dele conseguia ver ele na casa onde eles moraram. Ela tinha cinco anos, mais ou menos. E aí, a mãe dela, elas são espíritas, e aí ela recebeu a mensagem de que elas duas iriam fazer um tratamento intercedendo por ele, porque ele estava no umbral e ele não conseguia ser resgatado, porque ele ainda estava vibrando nessa energia. E só ela conseguia ver isso. E aí, é justamente isso. Ele ficou muito apegado nesse plano. E é por isso que eles ajudam a gente. Então, eles têm a equipe ali, dirigente, instrutor, mentor, orientador, assistente, socorristas, espíritos frequentadores. Eles trabalham com tecnologia também. E aí, como é que fica o nosso papel enquanto médiums nisso tudo? Bom, o espírito do médium é o intérprete daquele espírito, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Então, esse espírito que está encarnado, ele é o intérprete desse que está desencarnado e consegue transmitir a mensagem, porque ele está ligado a um corpo físico. Então, ele consegue esse contato por causa disso. Então, nós somos um instrumento, intérpretes e instrumentos. É o veículo e filtro do pensamento do espírito. E aí, o nosso conteúdo amnínico é muito importante, porque ele filtra isso. Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Mesmo tendo o conteúdo seu, você tem que passar exatamente aquilo que o espírito quer dizer. Ah, ele vai chegar gritando, eu vou ficar gritando? Não. Você vai chegar, falar que ele está extremamente irritado, ele está gritando, mas você não vai fazer o que ele faz. É seu filtro. É o seu animismo servindo aí como filtro. Gente, essas são as referências para a aula. É muito conteúdo. É só um recorte pequeno. Tem vários livros excelentes para estudar, aprofundar. A gente trouxe apenas alguns tipos de médiums. Tem muito mais. Tem um livro aí que está Teoria da Mediunidade. Acho que não... Teoria de Zalmino Zimmermann. Ele é maravilhoso. Ele tem grossinho, assim, bem... E é maravilhoso. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto